Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver mais uma questão para calcular o A1. Gente, por favor, dá uma vez que for uma visitada lá no meu site, visita lá no meu site, ok? Acredito que você vai gostar. Todas as videoaulas estão lá bem organizadas e é tudo de graça para vocês. É só entrar e aprender bastante. Gente, por favor, me ajuda a divulgar no meu site por aí. Assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês com a videoaula. Pode jogar meu canal no YouTube, meu Face está lá. Aperta o botão de recomendar no Face, no meu site, por favor. Gente, tem aí também, quem quiser me seguir no Twitter, eu sigo de volta, será um prazer. Se nós queremos calcular o A1, como a gente vem calculando nessa sequência de aulas, assista minhas aulas de sequência, é muito importante, nós vamos usar a formulinha que tem o A1. Então vamos escrever. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. O que eu faço agora? Então eu vou fazer o seguinte, vamos começar a substituir as coisas, né? Primeiro, vamos substituir a razão, porque a razão é mais fácil. O que eu faço para descobrir a razão? Eu vou só fazer um termo menos o anterior, ó, 74 menos 72 é igual a 2. Então a minha razão é igual a 2. Então vamos lá. AN é igual a A1. Quanto que é o meu A1? Ah, é o que eu quero descobrir. Gente, se eu quero descobrir o A1, eu vou ter que inserir aqui o meu dado do AN. E eu vou colocar um dado conhecido, por exemplo, o A20, o termo do número 20, porque eu sei o valor dele. Então eu vou colocar aqui A20 é igual a N mais... Opa, N. Quanto que é o N? O N é justamente o 20, o termo que nós vamos utilizar. Então vai ficar aqui 20 menos 1, tudo isso vezes 2. Então vamos lá. O A20 é igual ao A1 mais... Quanto que é 20 menos 1? É 19 vezes 2. Opa, 19, né, o resultado de 20 menos 1, aí eu faço vezes 2. Aham, e quanto que é o valor do A20? Você sabe? Sim, eu sei, ó, o A20 vale 72. Então eu vou apagar aqui, já vou marcar aqui os 72. Então 72 é igual a A1 mais... Quanto que é 19 vezes 2, pessoal? 19 vezes 2 é 38. Então ficou 72 igual a A1 mais 38. Eu quero descobrir o A1, não quero? Então eu tenho que deixar o A1 sozinho. E o que eu faço para deixar o A1 sozinho? Vou isolá-lo, né? Vou pegar esse mais 38 que está me atrapalhando e passar ele para o lado de lá. Vai ficar 72 menos 38, ó. Se é mais, eu passo para fazer a operação inversa, que é a subtração. Isso vai ser igual ao meu A1. É só fazer 72 menos 38, que vai ser igual a 34. Então 34 é igual a 1. O A1 é igual a 34, ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus!